A grande quantidade de pombos fez os pais, os alunos de uma escola na zona leste de Manaus, pedirem providências. Na fachada da escola, os pombos ficam à vontade e as caixas de ar-condicionado servem apenas de abrigo para as aves. E para esta mãe de aluno, o problema maior é na hora da merenda escolar. Eles comem, eles dão uma martigada e escondem atrás das costas e olham para cima para ver se os pombos vêm agredir eles, porque são muitos pombos, está proliferado de pombo. Esta mãe também reclama da situação. Por causa do contato direto com os pombos, ela tem medo que a filha seja vítima de doenças. Ela não merenda aqui no colégio, às vezes ela merenda em casa também, por causa da contaminação, que eu também tenho medo que ela merenda aqui por causa disso, entendeu? A escola é toda suja, cheia de cocô de pombo. Até a caixa d'água está sem tampa, gente, isso é absurdo. De acordo com este especialista, o pombo pode transmitir doenças como problemas de pele e alergia. Em casos mais graves, as fezes do pombo podem transmitir fungos e bactérias, que podem levar a vítima à morte por meningite. Elas podem ter sequelas neurológicas, podem ter cegueira, pode ter surdez, ficar tendo convulsão, pode ter sequelas motoras. Já a estoplamose é uma doença que tem um comportamento muito semelhante à tuberculose. Uma doença febril, com acometimento do pulmão muito importante e que pode se disseminar, inclusive, nas pessoas imunodeprimidas. Mas uma doença que tem que ter também um tratamento agressivo e específico, porque pode levar a pessoa à morte. A limpeza do local tem que ser feita sempre com desinfetante, máscara e luvas. A Secretaria de Educação do município informou que uma empresa foi contratada pela prefeitura e já está no local para fazer reparos no sistema de telagem. Um jacaré-assu foi capturado hoje pela manhã no porto do São Raimundo. O jacaré-assu mede cerca de 3 metros e deu muito trabalho para essa turma aí. Dá não, dá não. Posso ir de lá, posso ir de lá. Ele foi capturado pelos carregadores que trabalham nessa área e chegou a ser ferido nos olhos com arpão. Foram os trabalhadores das balsas aqui do porto do São Raimundo que notaram a presença do jacaré há dois dias às margens do Rio Negro. Mas hoje ele veio para a praia e não conseguiu retornar. Nós vimos na beira, aí o bicho só abaixava e subia. Quando eu amanhecia aqui, eu estava trabalhando, eu vim para cá e eu vi ele. Foram os próprios trabalhadores que tiveram de amarrá-lo e colocar o jacaré no carro do Ipaã, que por pouco não entrou. Vai, vai, vai. Depois de muito esforço, o animal foi levado para fazer exames. Nesse caso a gente já conversou com o veterinário da prefeitura, nós vamos levar ele para o hospital veterinário da Newton Lins. Lá ele vai ser operado, a gente vai tirar o arpão, cuidar do olho. E como ele é uma espécie muito grande, né, jacaré a sua, a gente pretende fazer a soltura dele hoje mesmo ainda, após a cirurgia, em um local mais afastado da população. Amanhã, dia 31 de outubro, é comemorado Halloween, a festa do dia das bruxas. E os comerciantes também comemoram, porque este ano as vendas devem aumentar 15%. Halloween, data que muitos comemoram, mas que poucos sabem o significado. Você sabe o que é o dia do Halloween? Dia do Halloween, dia de todos os santos, algo do tipo. Não sei explicar direitinho, né, mas sei que é o momento lá dos bichinhos, dos monstrinhos, sei te dizer. Feça das bruxas? Ah, Feça das bruxas. Hoje a gente tem os nossos personagens, saci pererê, etc, do folclore, que são mais interessantes. O dia das bruxas teve origem na Grã-Bretânia e Irlanda. Esses povos acreditavam que os espíritos dos mortos voltavam para suas casas. Muito tempo depois, nos Estados Unidos, Halloween passou a ser comemorado com tom de brincadeira. De lá, ganhou simpatizantes em vários países. Para os comerciantes, a data assustadora é sinônimo de bom negócio. Não sobra nada. Todas que a gente colocou na área de vendas, a gente vai colocando, vai etiquetando e toda hora é saída. Toda hora, toda hora. Uma das opções são as fantasias. Agora, as mais procuradas mesmo são as máscaras, que custam a partir de R$ 19,90. Como essa daqui, por exemplo, que é assustadora. As vendas devem aumentar em 15% em relação ao ano passado. Na capital, são apenas seis lojas que trabalham com o segmento. Nesta, no centro de Manaus, várias opções de fantasias, que vão de R$ 200 a R$ 300. É para o meu sobrinho. É sobrinho. Gostou dessa? O que é? Diz a moça que é a caveira, né? Gosta de comemorar a festa de Halloween? Gosta, ele adora as festinhas. Estes professores, todos os anos, fazem a festa na escola. O que vocês estão procurando, assim, especial? Mais fantasia mesmo, esses adereços, esses ornamentos mesmo, que tornem a festa mais bonita. É o momento, né? Aproveitar. Até a vendedora entra no clima. É bom, é divertido. Tira a gente do pouco daquela rotina, né? Que a gente está acostumada a seguir todo dia. E já demonstra o produto? Já, o pessoal já vai entrando, já vai falando, olha, tem isso aqui, tem isso aqui lá em cima. Pode subir, você vai encontrar tudo. Mas a diversão maior é das crianças, que deixam o medo de lado e aproveitam a diversão. A bruxa! A bruxa! Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho